Oi pessoal, vocês voltaram para o meu canal e hoje em esse vídeo eu vou ir para o shopping e hoje a gente vai ir para um lugar novo lá no shopping e isso vai ser muito eu tô muito ansiosa e eu vou ver vocês lá, então é só para causar, pois para a boa, por que a gente voltou Olha lá, Nick, o que você vai querer? Maltisers, óleo e morango Vamos ver a tifona de óleo Olha, gente, eu peguei um frozen yogurt com Maltisers, morango e óleo Que delícia Ok, gente, eu acho que eu vou parar esse vídeo aqui Eu vou fazer um vídeo de eu mostrando as comprinhas que eu comprei lá no shopping E eu vou te ver, eu vou fazer um vídeo lá no haul E é, então, que bom, vocês gostaram desse vídeo Comentem se você quer fazer mais hauls e vlogs E eu vou ver vocês no próximo vídeo Tchau